Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, firmeza total Hoje quarta-feira, véspera de Natal, né, são exatamente 4h20 Venho aqui agradecer a todos vocês aí por mais um ano que tá se acabando Ainda não é fim do ano, mas venho agradecer aí a todos vocês Por me darem a oportunidade de participar, né, de um Natal maravilhoso Esse que vai ser um dos melhores Natais da minha vida, tenho certeza Não que os outros tenham sido ruins, mas a gente vai tentando fazer de cada próximo o melhor, né Então vocês fazem parte dessa minha rotina aí, dessa minha loucura Venho aqui agradecer a vocês, muito obrigado por participarem dessas conquistas que nós temos aí Não só materiais, mas morais, enfim, várias coisas que nós conseguimos Várias pessoas que nós conseguimos ajudar nesse ano inteiro aí Inclusive no fim do ano aí, com doação de cestas e etc, tentando fazer o Natal de várias pessoas melhor Então eu primeiro agradecer a Deus, como eu já falei no outro vídeo Depois a mim, porque a gente vai com a força, vai com a vontade, vai com as ideias E vai caminhando, vai desbravando as coisas e vocês vão participando junto E é isso, beleza, beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham um Natal maravilhoso aí Todas as famílias, se houver algumas desaventias que vocês superem isso E vamos conversar e fazer novas amizades e voltar até as amizades antigas, beleza, beleza? Então só isso aí que eu vim aqui nesse vídeo Pra desejar a vocês toda a felicidade do mundo, né? Como eu tô feliz, eu gostaria que todos vocês estivessem felizes também As pessoas que vão trabalhar, é bom trabalho Vocês engrandecem aí o nosso país, né? A gente cresce com vocês E é isso, eu trabalhei até 3 horas da tarde agora Pra falar a verdade, foi um dos poucos sábados que eu deitei um pouquinho Deu uma cochilada, dormi uma hora e pouco Tô refeito aí já pra essa noite que vai ser maravilhosa, beleza? Um beijo pra vocês aí, Feliz Natal E até o próximo vídeo Não esqueçam, domingo temos a macarronada do tiozão lá na loja de Indaiatuba Vai ser bem legal, você participa lá, você come à vontade Paga 15 reais, pode pagar no cartão de débito ou de crédito, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês Mais uma vez, sem ser repetitivo Um Feliz Natal, boas festas E que dê tudo certo nas suas vidas, beleza? Um beijo, obrigado por estarem comigo sempre aí Participando da minha vida, da minha rotina Até o próximo vídeo